Novo Céus e Nova Terra Qual a esposa do Cordeiro, Cordeiro Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Ex-namorada de Deus, Cidade Santa Ela será seu povo e ele será seu Deus Ele enxugará toda lágrima dos olhos Já não haverá mais morte, luta ou decepção Desde o que passou, passou Desde o passo nova, todas as coisas Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Toda lágrima dos olhos Já não haverá mais morte, luta ou decepção Desde o que passou, passou Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Cidade Santa, Dorada de Deus Tua luz caminharão, povos, raças, reis e nações Cidade Santa, morada de Deus, a Tua luz caminharão, povos dessas reis e ações. Cidade Santa, morada de Deus, a Tua luz caminharão, povos dessas reis e ações. Cidade Santa, morada de Deus, a Tua luz caminharão, povos dessas reis e ações. Cidade Santa, morada de Deus, a Tua luz caminharão, povos dessas reis e ações.